Bom dia, meu povo. Hoje é sexta-feira, dia 20. São 10 da manhã. Terminei os quatro topos, que tem pra até o dia 23. E são dois pra hoje, um pra amanhã e um pro dia 23. E eu agora tenho que fazer mais outro. Tô terminando aqui isso. Já vou botar lá pra ela vir buscar, avisar. E vou continuar com coisa do circo. E bora lá, que eu quero mostrar pra vocês um negócio. Já já eu mostro. Deixa eu só entregar esse daqui. Tchau. 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 Isso é bolo para foto, para fotografia, para a fotógrafa tirar do acompanhamento de mesversário. E assim ficou pronto. Boa tarde, meu povo. Estou aqui, hoje é domingo, estou aqui fazendo um kit que surgiu assim do nada para eu fazer. Já está quase tudo cortado. Aqui são 18 caixas, aqui tem 9. São duas folhas por caixa. Eu coloquei ali dentro as coisas do circo por causa da claridade. E aqui estão duas caixas que eu já fiz do stitch, né? E os... Então está tudo aqui por causa da claridade. Eu montei uma de cada. Eu montei uma de cada para ver como é que ia ficar e ficou bom. Então eu já comecei a fazer e agora já imprimi todas e estou cortando aqui. E aqui são alguns apliques de folhas. E bora lá! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui, ó, o resto dos apliques que eu fui colando enquanto eu tava lá no quarto. E agora, esse aqui é um topo que eu tenho que entregar pra dia 29, eu acho que é domingo. E esse daqui, que eu já entreguei, só que aí eu precisava imprimir umas coisas na folha e terminei imprimindo outro desse. E é isso, bora lá, porque eu preciso terminar esse negócio do circo, porque eu tenho outras coisas pra fazer. E eu fico estressada quando eu não vou finalizando as coisas, esse negócio de linha de produção que você cola, eu não gosto, porque eu não consigo ver o pronto. Eu fico vendo etapas, então isso me deixa meio doidinha. Então, bora lá, vamos ajeitar aqui, que tem coisas que eu levei pro quarto e não levei o lixinho. Então, eu tenho que ajeitar aqui, colar e finalizar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, meu povo. Já tem um tempinho que eu não apareço por aqui, mas essa carinha linda não estava assim tão linda. Estou muito cansada esses dias. Deixa eu ligar aqui o computador. Bom, eu tenho que entregar essa semana o kit do circo, que são mais ou menos 50 caixas. Digo mais ou menos, porque quem tem que fazer sou eu. Ela me disse o que ela queria, quantas ela queria, mais ou menos. E que é assim, tia, faz umas cinco, faz umas isso. A única coisa que ela pontuou foi o centro de mesa, que é as caixinhas de pipoca, porque são 12 mesas. O salão vai dar os centros de mesa, que são os balões, sendo que ela gostou do carrinho de pipoca. Só que como são 12, eu não tenho as luzinhas que eu ia colocar, então vai ser sem iluminação. Ela disse que ia tentar achar, mas acredito que não tem encontrado, porque não me falou mais nada. E tem um topo de bolo para o dia 3 de outubro. Hoje é dia 30, segunda-feira. Deixa eu também dizer uma coisa. Eu estou com dificuldades de postar vídeos pontuais, tipo segunda e sexta-feira. Tem semana que eu não aguento ficar editando vídeo, porque tem que ficar sentada, mesmo que na cama. Tem que ficar numa posição que eu não estou aguentando muito. Com relação às minhas dores, as dores que eu estou sentindo agora, são as dores que eu sempre tenho. Sempre vou ter e não tem o que fazer. Eu tomo remédio, mas nem sempre os remédios fazem efeitos, porque os remédios que fazem efeitos são muito fortes e eu não gosto de tomar. E é isso aí. Vocês vão sempre me ver aqui falando. Eu estou morrendo de dor, eu estou cheia de dor, eu estou com muita dor. Hoje eu estou pior que todos os dias. Então, é isso aí. Vida que segue, eu não tenho o que fazer. E também não vou dizer assim. Está mil maravilhas, sendo que eu estou com dor e eu vou parar porque eu estou com dor, não porque eu estou com preguiça. E essa semana, não vou dizer assim que é uma semana mais leve, mas eu tenho esse kit do circo para entregar, que são mais ou menos 50 caixas. Já tem uma boa parte adiantada, já em produção, já feita, faltando só alguns detalhes para finalizar. Os carrinhos de pipoca só falta a partezinha dourada, o lamicote dourado da rodinha dos carrinhos. A caixinha que é do mágico, só falta o serrote. Ela já está pronta, já está montada, assim como a da pipoca. A sexta avada, faltou acetato, o miolo está pronto, falta acetato, a tampa e o topo. Roda gigante, faltam os bonequinhos que vão na roda gigante, falta eu montar. E a única caixa que eu não fiz nada, está zero feita. É a do suspiro, que ela quer um cilindro, ou assim, com uma bolinha na tampa, que é para botar suspiro dentro. Aí, eu vou fazer, eu não tenho. Então, eu vou fazer. E tem duas cadernetas de vacina, que era para ter entregue hoje, sendo que sexta-feira a moça mudou completamente a arte da capa. Então, mudando a arte da capa, eu tenho que refazer as páginas de consulta, Olá, Mundo, de anotações de bebê, de consultas, medicamentos e anotações. Aí, eu tenho que mudar tudo isso, se o bolso e a, contra a capa não, é a segunda folha, né? Depois da capa, tem o bolso e tem aquela Olá, Mundo. Então, eu tenho que trocar. Então, eu terminei agora de manhã, de manhã eu tive que sair, e tive que ir no médico, né? Fazer um exame, e só estou vindo para cá agora. Eu estou naquele momento segura, peteca, porque não dá para endoidar neste momento, porque eu estou angustiada, nervosa, incomodada com a bagunça que está aqui no ateliê. Não é bagunça, assim, de coisas espalhadas pelo chão, é mais em cima da mesa, mas não é bem isso. É os locais das coisas. Então, tem, como eu estou em uma produção muito grande, tem coisas que eu vou botando dentro de uma caixinha, no cantinho, e isso está virando uma bagunça. Eu não estou vendo, mas está me incomodando bastante. Então, eu preciso parar e limpar. Eu vou fazer, sim, a reforma aqui no ateliê. Assim, reforma, vou ajeitar algumas prateleiras, pintar o quarto. Esse quarto é minúsculo, minúsculo mesmo. Antigamente se chamava de quarto de empregada. Mal cabe uma cama de solteiro aqui. E aqui tem o meu guarda-roupa em L e a mesa, e não cabe mais nada. E não tem muito o que eu fazer. O guarda-roupa já é planejado, então eu estou tentando colocar as prateleiras de uma forma que me ajudem. Já tem o meu cantinho de tirar foto ali. Eu estou vendo uma maneira mais fácil para mim de fotografar ali, mas isso daí nem me incomoda tanto. Me incomoda mais as coisas aqui fora do lugar. E não dá para eu parar, porque se eu parar para fazer isso, aí eu vou me esforçar mais do que para fazer um topo, para fazer uma caixa. Vou ficar com dor. Eu não tenho tempo de descansar. Então, não está dando para eu fazer isso agora. Eu tenho que ter essa consciência. Mas, depois desse kit, eu só tenho topo para o dia 11. Então, eu tenho que entregar isso tudo até o dia 4, 5. 4 ou 5, acho que 4. É dia 4, que é a sexta-feira. E depois só para o dia 11. Se eu, nesse tempo, conseguir ainda fazer o dia 11, aí eu vou ter um espaço maior para poder me concentrar aqui. Aí eu vou tirar tudo, porque pintar agora não vai dar. Fazer o que eu queria, botar o papel de parede, fazer o que eu queria, não vai dar ainda. E porque, gente, eu ainda vou fazer dois meses de cirurgia, tá? O médico disse que eu só podia voltar à rotina normal mesmo. Normal zona de me abaixar e fazer tudo essas coisas depois de dois meses. E ainda vai fazer dois meses no dia 3. Quinta-feira, né? Hoje é segunda, ainda tem uns diazinhos. E eu preciso respeitar, já que eu não estou respeitando as outras coisas que ele mandou eu fazer. Então, pegar peso, me abaixar, tirar as coisas do lugar, agora não. Eu queria fazer umas edições, uns vídeos diferentes, mais dinâmicos, mas no momento eu não estou aguentando, mas eu vou tentar, eu preciso parar, pensar como é que eu vou fazer, porque eu tenho que fazer essas organizações, mas por enquanto não está dando. Então, bora lá, bora terminar aqui de fazer a arte do topo do dia 3, de quinta-feira, que é um cangaceirozinho e é para mês-versário. E enquanto eu termino a arte ali, eu vou fazer, bota para cortar as coisas que faltam do circo. Porque aí eu consigo montar o circo que ontem, domingo, eu passei o dia todinho deitada assistindo filme e série, que estou revoltadíssima, porque eu voltei a assistir uma série muito boa e quando foi hoje, a série sumiu do Amazon e tem que esperar o meu irmão chegar em casa para ele resolver o que foi que aconteceu. Porque para eu achar outra série tão boa quanto está ruim, mas é isso aí, bora lá, bora terminar aqui e daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais. E aí 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 E aí